E na Eletrolar Show 2019, contamos aqui com a presença do senhor Juan Quiroz, ele que está representando o município de São Paulo através do São Paulo Negócios. Muito bem-vindo ao Eletrolar Show 2019. Eu queria saber qual é a importância para o município de uma feira como a Eletrolar Show. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Nós estamos muito honrados de poder participar da Eletrolar. Estou muito bem impressionado, tem mais de 700, 800 marcas participando do evento. Quando você tem um negócio, uma feira como a Eletrolar aqui no município, você tem a oportunidade da atração de investimentos das empresas que estão nos visitando, a geração de negócios que vão gerar muitos negócios. E principalmente, nós temos um amplo programa de exportações que nós, a quatro mãos, vamos desenvolver com as empresas que estão participando hoje deste evento. Legenda Adriana Zanotto